E aí beleza aí campeão do nosso canal, eu sou o André Junior, esse é o nosso canal CliqueJR Hoje eu vou trazer pra vocês fotografias inexplicáveis E esse quadro é uma sugestão, agradeço ao meu filho Leonardo Eu queria que ele gravasse aqui, mas não queria gravar Então vai ter mais fotos, de repente eu consigo convencê-lo a vir aqui nos próximos 40 fotos Não vou fazer isso tudo num vídeo Então vou trazer 10 hoje, fotografias inexplicáveis E de repente, deixa aí nos comentários, hashtag GravaLeo Que eu vou mostrar pra ele pra vocês verem que ele quer que ele grave Ele não quer, vem me ajudar aqui, ele não quer Mas tudo bem, é sugestão dele, fotografias inexplicáveis Então vamos lá, sem enrolação Você vai me ajudar a entender aqui que tem foto que nem eu que sou fotógrafo Entendi o que que tá acontecendo Vamos lá Ah não, espera aí, para, 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 para Se inscreve no canal, se você não é inscrito Deixa o like, ativa as notificações Pra acompanhar esse e outros vídeos que vão ver Sobre fotografia, sobre cinema, sobre YouTube, sobre entretenimento E isso, e many, 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 many things Bora lá para as fotos Essa foto aqui Essa foto Tem dois cidadãos ali Cidadãos, olha o plural correto Cidadãos Estão jogando bola Ali eu, pela farda, pela uniforme Eu acho que eles são da Rússia Ou daquele país, dos países da Ucrânia Estão fardados Com guitarra e jogando futebol No gelo Não sei se é Estão jogando Guitar Hero, jogando FIFA Sei lá, o que que é isso Dá para entender Não sei, não sei Não escorregaram ali Não é uma trave de futebol É uma trave de Rock Parece Vai saber Vai saber Próxima foto Ah, essa foto Já jogou basquete com algum animal Eu nunca vi jogar Ainda mais com cervo Ali é cervo, não é viado Não é viado, gente Olha, olha a homofobia É cervo Ou alce Sei lá, o que seja Olha ali Se fosse bola de futebol Estaria associando algum time aí Né Não vou nem falar Mas Mas não é É basquete, olha lá Cor laranja Parou no chifre do alce Parece que ele segurou ali, né Como que foi feito Como que o cidadão conseguiu fazer isso Porque chegar perto Do alce Para colocar ali Não dá Porque ele é risco Olha isso Não dá, né Vamos para a próxima aqui Vamos ver o que acontece Essa É Essa foto censura, né Quando é Várias pessoas, né Vários casais Namorando ao mesmo tempo Você sabe como que chama, né Em Né Pessoas Agora em gato Como que seria Como chama isso aqui Sei lá Bacalau de gato Que que é isso aí Reunião de De bichanos Imagina o barulho Que deve estar Nesse momento ali Com um monte de gato ali Dia dos um sábado Vou até pular Porque tem criança aí Assistindo Ah Eu já fiz Ensaios e fotográficos Em vários lugares Vários, vários Nem sei quantos Só não fiz no cemitério ainda Porque eu não consegui Mas vou fazer Agora olha A cidadã aqui Não sei se a ideia Foi dela Foi de fotógrafo Foi do marido Sei lá De quem que foi Ela pousando ali No mercado Não dá pra saber O que que ela tá vendendo ali Não entendo Não sei se é carne Se é objeto de limpeza Se é produto de beleza Ah, gente Misericórdia, né Tanto lugar pra fazer ensaio Fotográfico Vai num supermercado Oh, miséria Ah, o cilindão foge Da polícia, né Foge, corre, corre Os Estados Unidos Pegou O cara sofreu tanto Olha hoje Não sei se eu preferia Me entregar logo No que sofreu Olha aqui Ele tá todo Todo grudado De capta Imagina a dor Que esse cidadão Não tá pra tentar Fugir da polícia Quem já não se entregou Olha isso Olha aqui Olha ali Grudado nas pernas Dele aqui Os cactos Meu Deus do céu Jesus Fui pra tomar banho agora Tô dando um banho de sal grosso Beleza Essa aqui No Brasil Não tem lavanderia Como tem nos Estados Unidos Então é difícil Alguns Estados Talvez tem Aqui em São Paulo Difícil ter Daquelas que você Coloca a xixinha Entra lá Entra Pra tomar café E põe a roupa lá Essa cidadã O que que ela tá fazendo Olha aí O que que essa cidadã Tá fazendo Ela tá aqui Lavando as partes Ela de repente Que se colocar lá Pra lavar Ou esquecer alguma coisa Ou Entrou alguém Ela se escondeu Eu quero entender O que que ela tá fazendo Ali Peladinha Segurando um acordeão Pra tampar aqui Os melão Não dá pra entender A foto não explicava Não dá pra entender O que que essa bonita Que ela quer fazer Fala que brasileiro Que é doido Olha isso Esse aqui não é no Brasil não Com certeza Olha isso Me explica aí O que que ela quer fazer Vamos ver mais uma Canguru Você sabe o que que é o canguru O canguru tem aquela bolsa Marsupial Ele é um marsupial Quanto é a bolsa Que carrega o filhote E esse cidadão Que tá carregando peixe O canguru Peixiru Homem Peixe O que que ele é O que que ele é Meu Deus O que que tá carregando peixe Ali na barriguinha Meu Deus Ô meu Deus Me explica Me explica aí Belezinha O que que ele tá fazendo Não sei Não dá pra explicar Não sei Eu queria entender Você foi no Batizado do Lucas Skywalker Nós somos fãs Eu sou fã Do Star Wars Então Aqui Eu acho que é O batizado De Luke Skywalker Ali está O senhor Darth Vader Lord Vader Acompanhando os padres Os bispos Ao batizado De Luke Skywalker Só pode ser isso Ou o Darth Vader Virou Católico E está seguindo ali Vai querer ser um papa Não dá pra entender O que que tá acontecendo ali Meu Deus Ô Darth Vader O que eu vou me explique I don't know Olha isso Eu já fotografei Vários momentos Que A hora do boquê Hoje em dia mudou Um pouquinho Tem hora que não joga Boquê Não joga Mas jogar frango Pro alto Eu nunca vi Já viu Olha isso Frango Frango a gente come Recheia Com farofinha Come Jogar frango Pro alto No dia do casamento É criatividade Demais Nunca vi isso Se a moda pega Eu tô ferrado Não é Agora a última Aqui essa foto É o seguinte Aqui eu quero entender Várias coisas Aqui é na neve De novo País gelado O cara tá cavalgando Ali Num lugar até Que eu acho que pode escorregar Tem neve Na verdade Tá puxando o cara No esqui Aqui E tem uma bonita Aqui Mostrando a bundinha Aqui Tá aqui de biquíni Meu Deus Que que é isso Esse povo é louco O povo brasileiro Que é doido Que não pensa Que tem que ser estudado Olha isso Lá no país gelado Deve ser Rússia, Ucrânia Sérvia Algum país Assim O que que leva A pessoa Na verdade O que que leva Tudo aqui O que que leva A menina de biquíni No frio O outro esquiano O cavalo ali Quase caindo É Fotos inexplicáveis É E falado Gostou dessas Dez fotos inexplicáveis A gente vê se tem mais Acabou Acabou Vai ter mais Mas aí fica Pra próxima E se você quiser Que o Leonardo Volta aqui Que ele tem que gravar A ideia dele Desse cidadão Deixa a hashtag E grava o Leo Valeu belezinha Não esquece de que? De deixar o like Se inscrever Ativar as notificações E compartilhar o vídeo Se você achar Que tem que compartilhar Essa bagaça Compartilha aí Você que sabe Belezinha O canal é seu Fui 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 Obrigado.